Vamos começar agora o alinhamento de chakras por limpeza com o Pono Pono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Agora alinho meu chakra coronário. Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Alinho meu chakra frontal. Minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com meu eu superior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Alinho meu chakra laríngeo. Falo o que penso e sinto com amor e carinho. Só ouço o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Alinho meu chakra cardíaco. Perdoe, perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado. Eu amo, eu sou amada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Alinho meu chakra do Plexo Solar. Tenho alegria de viver e paz profunda. Capto apenas energias positivas. Eu estou pronta para dar e receber. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu alinho meu chakra base. Eu perdoe, eu perdoe, eu te amo, eu sou grata. Alinho meu chakra base. Eu compreendo e perdoe, meu pai. Eu desapego, eu solto, eu deixo ir. Eu estou pronta para prosperar. Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Assim é para o bem maior. sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, agora alinho meu chakra coronário, tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, alinho meu chakra frontal, minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com meu eu superior, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, alinho meu chakra laríngeo, falo o que penso e sinto com amor e carinho, só uso o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, alinho meu chakra cardíaco, perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado, eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, alinho meu chakra, alinho meu chakra do plenso solar, tenho alegria de viver e paz profunda, capto apenas energias positivas, eu estou pronta para dar e receber, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra base, eu compreendo e perdoe, eu compreendo e perdoe, eu te amo, eu sou grata, alinho meu chakra base, eu compreendo e perdoo meu pai, eu desapego, eu desapego, eu solto, eu deixo ir, eu estou pronta para prosperar, eu aceito o melhor que o universo tem para me dar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grata, agora, alinho meu chakra, agora, alinho meu chakra, tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra, alinho meu chakra, minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com meu eu superior, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra, laranja, 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 falo o que penso e sinto, com amor e carinho, só ouço o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra, alinho meu chakra, alinho meu chakra, perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra do plexo solar, tenho alegria de viver e paz profunda, alinho meu chakra, capto apenas, capto apenas, eu estou pronta para dar e receber, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra sexual, eu crio, eu dou vidas, ideias, eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática, eu perdoo por um sexo oposto, sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra base, eu compreendo e perdoo meu pai, eu desapego, eu solto, eu deixo ir, eu estou pronta para prosperar, eu aceito o melhor que o universo tem para me dar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, agora, alinho meu chakra coronário, tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra frontal, minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com meu eu superior, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra laríngeo, falo o que penso e sinto com amor e carinho, só uso o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra cardíaco, alinho meu chakra cardíaco, perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado, eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra do plexo solar, tenho alegria de viver, tenho alegria de viver, tenho alegria de viver e paz profunda, capto apenas energias positivas, eu estou pronta para dar e receber, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu alinho meu chakra base, eu alinho meu chakra sexual, eu alinho meu chakra sexual, eu crio, eu dou vidas e ideias, eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática, eu perdoo o sexo oposto, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra base, eu compreendo e perdoo o meu pai, eu desapego, eu solto, eu deixo ir, eu estou pronta para prosperar, eu aceito o melhor que o universo tem para me dar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, assim é, para o bem maior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, agora alinho meu chakra coronário, tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, alinho meu chakra frontal, minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com o meu eu superior, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chakra laríngeo, falo o que penso e sinto com amor e carinho, só uso o que penso e sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chakra cardíaco, perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado, eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chakra do péssimo solar, tenho alegria de viver e paz profunda, capto apenas energias positivas, eu estou pronta para dar e receber, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chakra básico, eu alinho meu chakra sexual, eu alinho meu chakra sexual, eu crio, eu dou vida, as ideias, eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática, eu perdoo o sexo oposto, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chakra básico, eu compreendo e perdoe o meu pai, eu desapego, eu solto, eu deixo ir, eu estou pronta para prosperar, eu aceito o melhor que o universo tem para me dar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Assim é para o bem maior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Agora alinho meu chacra coronário Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra frontal Minha intuição funciona perfeitamente Estou em harmonia com meu eu superior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra laríngeo Falo o que penso e sinto com amor e carinho Só uso o que é bom Ajudo o todo com as minhas palavras Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra cardíaco Perdoa o que me magoou e me perdoa também por ter magoado Eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra do plexo solar Tenho alegria de viver e paz profunda Capto apenas energias positivas Eu estou pronta para dar e receber Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Eu alinho meu chacra sexual Eu alinho meu chacra sexual Eu crio, eu dou vida, as ideias Eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática Eu perdoo o sexo oposto Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra base Eu compreendo e perdoo meu pai Eu desapego, eu solto, eu deixo ir Eu estou pronta para prosperar Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Agora, alinho meu chacra coronário Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos E sou responsável pelas minhas atitudes Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra frontal Minha intuição funciona perfeitamente Estou em harmonia com meu eu superior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra laríngeo Falo o que penso e sinto com amor e carinho Só ouço o que é bom Ajudo o todo com as minhas palavras Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra cardíaco Perdoe o que me magoou E me perdoe também por ter magoado Eu amo, eu sou amada Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra do plexo solar Tenho alegria de viver e paz profunda Capto apenas energias positivas Eu estou pronta para dar e receber Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Eu alinho o meu chacra sexual Eu crio, eu dou vidas e ideias Eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática Eu perdoo o sexo oposto Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra básico Eu compreendo e perdoo meu pai Eu desapego, eu solto, eu deixo ir Eu estou pronta para prosperar Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Assim é para o bem maior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Agora alinho meu chacra coronário Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos E sou responsável pelas minhas atitudes Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra frontal Minha intuição funciona perfeitamente Estou em harmonia com meu eu superior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra laríngeo Falo o que penso e sinto com amor e carinho Só uso o que penso e sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra cardíaco Perdoa o que me magoou e me perdoa também por ter magoado Eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra do plexo solar Tenho alegria de viver e paz profunda Capto apenas energias positivas Eu estou pronta para dar e receber, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Eu alinho meu chacra sexual Eu crio, eu dou vidas e ideias Eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática Eu perdoo o sexo oposto Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Alinho meu chacra básico Eu compreendo e perdoo meu pai Eu desapego, eu solto, eu deixo ir Eu estou pronta para prosperar Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Assim é para o bem maior Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora alinho meu chacra coronário, tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra frontal, minha intuição funciona perfeitamente, estou em harmonia com meu eu superior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra laríngeo, falo o que penso e sinto com amor e carinho. Só ouço o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra cardíaco, perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado. Eu amo, eu sou amada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra do plexo solar, tenho alegria de viver e paz profunda. Capto apenas energias positivas. Eu estou pronta para dar e receber. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra básico, eu compreendo e perdoo meu pai. Eu desapego, eu solto, eu deixo ir. Eu estou pronta para prosperar. Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, alinho meu chacra coronário. Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra frontal, minha intuição funciona perfeitamente. Estou em harmonia com meu eu superior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra laríngeo, falo o que penso e sinto com amor e carinho. Só ouço o que é bom, ajudo o todo com as minhas palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra cardíaco, perdoe o que me magoou. E me perdoe também, por ter magoado. Eu amo, eu sou amada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra do plexo solar. Tenho alegria de viver e paz profunda. Capto apenas energias positivas. Eu estou pronta para dar e receber. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu alinho meu chacra sexual. Eu crio, eu dou vidas e ideias. Eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática. Eu perdoo por um sexo oposto. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra básico. Eu compreendo e perdoo, meu pai. Eu desapego, eu solto, eu deixo ir. Eu estou pronta para prosperar. Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, alinho meu chacra coronário. Tenho proteção espiritual, limpo os meus pensamentos e sou responsável pelas minhas atitudes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra frontal. Minha intuição funciona perfeitamente. Estou em harmonia com o meu eu superior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra laríngeo. Falo o que penso e sinto com amor e carinho. Só uso o que é bom. Ajudo o todo com as minhas palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra cardíaco. Perdoe o que me magoou e me perdoe também por ter magoado. Eu amo, eu sou amada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra do plexo solar. Tenho alegria de viver e paz profunda. Capto apenas energias positivas. Eu estou pronta para dar e receber. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu alinho meu chacra sexual. Eu crio, eu dou vidas e ideias. Eu ajo, eu desejo, eu coloco em prática. Eu perdoo o sexo oposto. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Alinho meu chacra básico. Eu compreendo e perdoe, eu compreendo e perdoe, meu pai. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Assim é, para o bem maior. Eu te amo, sou grata. Amém. Amém.